Eu ainda não li a carta, mas eu fiquei feliz quando companheiros me ligaram dizendo que tinha tido uma carta de pessoas importantes, inclusive de ex-ministros, sabe, me alertando dos problemas econômicos e aconselhando. Eu sou um cara muito humilde e eu gosto de conselho, e se o conselho for bom, você pode ter certeza que eu sigo. Eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta, que a gente só pode gastar o que a gente tem ou o que a gente ganha. Mas se a gente tiver que fazer uma dívida para construir um ativo novo, que a gente faça com responsabilidade para que o país se aportasse a crescer. Eu vou voltar a aumentar o salário mínimo todo ano, eu vou voltar a gerar emprego nesse país, e nós vamos voltar a ser responsáveis do ponto de vista fiscal, sem precisar atender tudo o que o sistema financeiro quer. Eu fui eleito para cuidar de 215 milhões de brasileiros e, sobretudo, das pessoas mais necessitadas. E eu já dei demonstrações de que responsabilidade fiscal a gente aprende desde casa. Eu aprendi com a minha mãe e eu tive responsabilidade fiscal. Portanto, não há nenhuma razão desse medo, não há nenhuma razão com essa situação da Bolsa. É importante que a gente apenas tome cuidado para não ser vítima da especulação. Primeiro, eu fui convidado pelos sindicatos, pelos partidos, pelo governador da Amazônia, para ir na Copa 27. E os estados não podiam arcar com a minha despesa. Segundo, eu fui convidado pelo presidente do Egito, que também me convidou, que eu fiquei muito orgulhoso, mas também não pagava a minha despesa. E eu tinha um amigo que queria ir na Copa e ele tinha um avião. E eu fui com ele. Um avião novo, de boa qualidade, com muita segurança. Porque é importante lembrar que um presidente eleito tem que cuidar da sua segurança, sobretudo num país em que você tem bolsonaristas raivosos se espalhando pelo mundo afora. E você sabe que segurança é uma coisa séria e quem tem a responsabilidade de cuidar são os dois. Se o Estado brasileiro fosse democrático e a gente tivesse um presidente responsável, que sabe que ele tivesse oferecido um avião da FAP para me levar. Mas não ofereceu paciência. Eu sou grato ao meu amigo que foi comigo e me emprestou o avião. E eu espero que ele esteja disposto em outras oportunidades, antes de eu assumir a presidência, porque depois eu não posso, se eu tiver alguma gaja que quiser me emprestar o avião junto comigo, eu vou agradecer.